Clássico, não tem como. É um jogo diferente. Mexe com o emocional de todo mundo. Ah, 3x0 o Figueirense hoje, né? Ah, joga pra cima, Leão, é com chuva e tudo. Vem aqui lá, 2x1 aqui, 3x0 lá, com certeza. Todo ano eles falam, falam e não fazem nada, né? Então esse ano mais uma vez vai ter creu aqui dentro do Scarpelli. Na rua, no campo, na arquibancada. Impossível ficar parado. Impossível não fazer caras e bocas. Para cada lance, uma reação. Um jogo que ninguém quer perder. O estádio enche rapidinho, em menos de uma hora. Sábado, o Figueirense e Havaí escreveram mais um capítulo dessa história. Duas equipes buscando afirmação no campeonato. O Havaí apresentou Adriano Chuva. O Figueirense? Bom, o Figueirense apresentou. Daqui a pouco a gente conta melhor essa história. Se faltou técnica, sobrou vontade dos dois lados. Cada um do seu jeito. Pablo tentou. Marcelo Toscano também. Aos 42, jogada de Marquinhos. Conclusão de Arlan e defesaça de Ricardo. Primeiro tempo e nada de gol. 12 minutos do segundo tempo. Foi desse gol que Douglas Silva mudou a história do Clássico. Levantamento de Wellington Saci na área. Toque de cabeça do capitão para o fundo da rede. 1 a 0, Figueirense. E bastou esse gol para o Clássico pegar fogo. O Havaí tentava. Aos 31 minutos, a melhor chance. Felipe Alves, cara a cara com Ricardo, mandou longe. Veja de novo. O time continuou tentando, pressionando até o fim. Mas não teve jeito. Quis o destino que Douglas Silva, formado na base havaiana, manezinho do Ribeirão, quebrasse o tabu que já durava seis anos. Seis anos e dois dias para ser mais exato, sem nenhuma vitória do Alvinegro, sobre o rival no Scarpelli. Douglas Silva, o personagem do jogo, o mais novo candidato, a ídolo de uma nação. Hoje mais que nunca provei que eu amo o time que eu defendo. E esse time é o Figueirense hoje. E eu amo ele de paixão. E essa torcida maravilhosa que compareceu hoje aí, eu acho que está de parabéns. E agora é só festejar. Nosso time, na minha opinião, principalmente no segundo tempo, foi melhor que o Figueirense. Teve muito mais volume, teve muito mais situações de gol. É lógico que você fica sentido. Mas isso também fica para a sequência. Você trabalhar com esse volume, você consegue fazer os resultados e prosseguir na competição de uma forma muito melhor. Não foi o jogo que eu gostaria. O resultado foi o mais importante.